O que é que está? 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 O que está? O que é 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 que está? O que está? O que é que está? O que é que está? E aí 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 Obrigado. 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 Estou convidado por Maravilhas e por João, o chefe dele. Por isso tenho amigos por causa disto. Exatamente. Estas são boas pessoas. Se não apostaste, eu nem tinha vindo. Exatamente. Quero agradecer ao Paulo e aos todos que estou aqui por causa deles. Estou aqui a ver um copo de peixe para as mãos daquele homem. Está ali em Maravilhas. O Sr. João a convidou para estar aqui. Estou aqui. Gostei. Mostra cá. Está-me a ver. Está-me a ver ali. Está-me a ver. Está-me a ver. No próximo. A não. Ahn? E o Paulo, ei. O Paulo está ali a grelhar. O Paulo está-me a estar ali a grelhar. O Paulo, também, é bom também. O que é que tens a dizer ao Paulo? Ahn? O que é que tens a dizer ao Paulo? Hãn? 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 O que é que vai dar ele? É isso não vem? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL